A gente fala sobre o cemitério municipal de Santo Antônio aqui em Três Lagos, que está em plena preparação para receber um público estimado de 15 mil pessoas entre sexta e sábado, né? Sábado, dia de finados, e mais de 40 mil pessoas estão sepultadas no cemitério municipal. E a Prefeitura de Três Lagos já trabalha num planejamento para ampliação ou construção de um novo espaço. A movimentação já é intensa no cemitério, com muitos familiares realizando a limpeza e manutenção dos túmulos de entes queridos. A aposentada Maria Helena Américo de Oliveira mora no Paraná e já esteve no cemitério para visitar o túmulo onde a filha está enterrada, porque no dia de finados ela estará no Paraná novamente, onde irá visitar o túmulo onde o marido está sepultado. Eu vim só fazer visita, porque ela está sepultada aqui no terreno da Prefeitura, no chão. Então eu vim apenas fazer minhas orações, minhas devoções para ela e trazer uma flor, oferecer pela alma dela, né? Segundo a Secretaria de Administração, a disponibilidade de novos espaços no cemitério municipal é limitada. A gente já tem poucas vagas, né, para sepultar. Então local a gente não tem muito para sepultar. Mas o que a gente vê é que a quantidade que acontece de sepultamentos por mês, muitos desses sepultamentos já são em túmulos que existem. Então assim, acaba que 10 ou 15 aumenta por mês, né, mas a gente tem uma quantidade ainda que dá para suportar durante mais um tempo. Mas a gente já entende que é necessário começar a fazer um planejamento futuro. A gente já existe algumas coisas, né, nós já trabalhamos nesse projeto na questão de ampliar e talvez a gente tenha que ter um outro local, porque esse local já não comporta mais. O cemitério municipal de Santo Antônio tem mais de 40 mil sepulturas. E de acordo com o secretário de administração, Gilmar Tabone, o tempo para utilização para sepultamentos ainda é de quatro anos. Mas a partir desse período, o próximo prefeito precisa pensar na construção de um novo espaço. Nós acreditamos que a gente, assim, consegue trabalhar mais uns quatro anos ainda. A próxima gestão, com certeza, vai conseguir trabalhar com tranquilidade. Mas aí, após esse período, a gente já precisa pensar, né, durante esse período, a gente já pensar na ampliação e num local novo, de repente, para poder sepultar, assim, fazer os sepultamentos aqui da nossa região, né, que não é só de Três Lagoas. Embora público, existe taxa que tem que ser paga para o sepultamento no cemitério. No entanto, as famílias de baixa renda cadastradas no Cade Único têm acesso ao túmulo social. Existe sim, nós temos os túmulos sociais. Os túmulos sociais, né, são atendidos de acordo com as referências da assistente social. Então, é aquele que é validado pelo Cade Único, aquela pessoa que tem, que consegue comprovar que não tem condições. Então, ele é sepultado. Lembrando que as pessoas que são sepultadas nos túmulos sociais, elas ficam durante três anos e meio, né, são três anos e meio, são 42 meses, que fica naquele túmulo. Acabou esse tempo, aí ele é desmobilizado, aí vai para o ossuário da prefeitura, que é um ossuário grande, a gente tem bastante espaço ainda para muito tempo. Para garantir a segurança no local e evitar vandalismo e furtos, o cemitério passou por melhorias. O muro foi elevado, cerca de serpentina foi instalado e vigilantes fazem a segurança do local. Mas, ainda assim, existem reclamações de furtos. Nós colocamos o sistema de concertina, elevamos a altura dos muros, a gente tem vigia aqui 24 horas, né, tem a equipe que fica aqui, e temos vigia durante os finais de semana, todos os dias, à noite. O que acontece aqui no cemitério é que a gente percebe que, às vezes, as próprias pessoas que vêm aqui, é que, ah, eu levo uma planta, né, eu lembro que tive uma reclamação da pessoa, ah, eu coloco toda época uma planta lá no túmulo da minha mãe e alguém vai lá e tira. Então, a gente percebe que acontece isso. Então, mas assim, invasão, essas coisas a gente não tem tido. Está tudo muito tranquilo aqui. Então, vamos lá.